Seu Alcino Pereira da Silva, de 83 anos, e Dona Ondina Bueno da Silva, de 80 anos, são casados há 62 anos. Os dois tiveram Covid-19 e foram tratados no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e já estão curados. O casal mora em Senador Amaral e já voltou para casa. A assessoria de comunicação do hospital divulgou um vídeo onde Seu Alcino e Dona Ondina falam da doença e do tratamento recebido no Samuel Libânio. Então o tratamento foi muito bom, as enfermeiras foram boas para mim, e eu conheci três médicos lá, que foram muito bons também. Foi o Dr. Lucas, Dr. Luiz e Natália. Aí eu queria falar assim para eles, ficar assim, bem forte, bem animada, que eles me cuidarem muito bem, e eles que fiquem assim, como eles são. A gente, graças a Deus, ficou lá durante o tempo que foi preciso, e tudo correu bem, e a gente saiu são e salvos de lá, né? As pessoas que estiverem com esse problema, que eu já tive, graças a Deus hoje eu estou curado, que não descuide. Quando perceber hoje em dia que está com uma gripezinha ou mesmo uma outra coisa diferente, procurar o recurso logo, antes que passe do tempo, porque se descuidar, passa mesmo e é perigoso. Os primeiros sintomas surgiram no agricultor aposentado no dia 23 de março. Ele foi internado no dia 2 de abril. Uma semana depois, foi a vez da esposa ser hospitalizada com o novo coronavírus. Seu Alcino e Dona Ondina têm cinco filhos, 16 netos e sete bisnetos. O sofrimento foi demais. Aí o dia que teve alto, nossa, que alegria. Que Deus mais bom. A nossa família é muito contente. E o exemplo de vida é muito, certo? É para muito, muito, muitas pessoas que ouvirem. Desculpando o jeito da gente falar. Mas, para a humanidade, é uma grande coisa que eu acho que aconteceu nessa família mais linda do mundo.